Bom, muito bem, terminei toda a subida de Nova Era, aqui já é bela vista de Minas, sentido Belo Horizonte. Bela Vista de Minas, vamos filmar um pouquinho, município de Bela Vista de Minas. Vamos lá, vamos lá. Simbora. Ó, essa aí não tá correndo não, olha os dois, mesma empresa. Hum. 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 Bela Vista de Minas Seguiremos para Jumal e Vati Ah, essa aqui é a cidade que eu falei que parece que é dentro do buraco Que dó Ela é grande Viva Nossa Senhora Aparecida Continuemos Mais 20 Também João Vamos lá em Vati Cristo Mirante Bela Vista de Minas Chuvinha querendo apertar Segura São Pedro Viva Minas 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 Ó, os ônibus estão descendo. Subida, subida, subida. Vou dar uma parada aqui na filmagem. Transcrição e Legendas Pedro Negri